Oi gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante pra eu poder assimilar tudo que tava acontecendo, tudo que tá acontecendo. Assim como pra você, domingo passado, tava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui pra vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada, de domingo pra segunda, eu fui acordada e comunicada pra vocês, pra mim também foi um choque. Mas nada a ponto de nos separar. Que não dava mais pra gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, sem nenhum motivo e sem abertura pra eu poder salvar o nosso casamento. E o que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vou seguir por eles e pra eles. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida. Que são os meus filhos e cuidar de mim também. Sempre foi um livro aberto. Eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real. Assim, o que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas. Tinha alguns problemas como qualquer outro casal. Eu quero continuar postando pra vocês o meu dia a dia. Os meus trabalhos. E vida que segue. Eu preciso continuar. Muito obrigada. Por todas as mensagens de carinho, de apoio. Fui muito bem acolhida e ainda estou sendo. Por vocês, pela minha família, pelos meus amigos. Mas agora... Tudo isso. E aí E aí E aí